No calcanhar, 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 calcanhar No calcanhar, calcanhar, calcanhar Tu desce, para, 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 trava Junto com a colega ela fica de pato Batendo no saco, batendo cabuna Vai no chão, tremitão Vai no chão, requebradão Quebradão, requebradão Vai no chão, requebradão Vai no chão, tremitão Vai no chão, requebradão Quebradão, requebradão Vai no chão, requebradão No calcanhar, calcanhar Calcanhar, calcanhar No calcanhar, calcanhar Calcanhar, calcanhar Tu desce, para, para, para Aê, no toque dos fluxos de SP Quem tá barulhando é o Lucão ZN Tem que respeitar, vagabundo Trava, para, para, para Trava, para, para, para Trava, para, 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 para Junto com a colega, ela fica de quatro Batendo no saco, batendo Vai no chão, treme então, vai no chão, requebradão Aê, no toque dos fluxos do SP, quem tá barulhando é o Lucão ZN Tem que respeitar, vagabundo